Aqui, o Jorge e minha família. Adoro! Ficou demais. Adoro! Cadê a galera pra vir olhar tudo? Não, não querem ver. Falei pra vocês. É o autocorre. É o autocorre. No fundo, ninguém queria que eu ganhasse essa liderança. Não dá pra entrar nessa nóia que as pessoas não querem ver. Eu nem ligo. Eu nem fico esperando. Acho que querem ver. Cara, olha como é a Carol odiada. Foi o único líder que ninguém foi lá. A primeira mulher líder da casa e a mulherada não tá nem aí. Não tão. O nome disso é Recalque. Com licença, Green. Mas, na verdade, eu nem queria todo mundo aqui. É um bando de invejosos, um bando de falsos. Pelos poderes a mim concedido. Sir. Nego G. Anomeio. Rainha... Karol Conká. A rainha do debote. A primeira líder... A primeira líder mulher... Do Big Babilão. Do Big Brother 21. Do Big dos Big. Peguei. 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 Thank you so much. Thank you. É a única que mostrou interesse. Eu sou surpreende. Falei pra você. Agora tudo mundo vem. As de verdade vem. Tá, vamo lá. Nada mudado? Pode ficar parecendo que só a gente não sou. Vai lá. Fica aqui com o Big Phone. Não, vamo ali. Eu vou ficar aqui no Big Phone pra tocar. Meu irmão. Eu e meu irmão. É o filho dela? É. Ele tem cara de youtuber. Sim. Ele parece com a sua mãe. Eu achei parecido com a mãe dela. Um pouquinho. Parece. É. É. Obrigada, suas falsas. É que eu percebo que tem pessoas que por mais que eu seja transparente e falo diretamente, essas pessoas elas rodeiam e elas vêm e falam uma outra coisa justamente pra causar esse a Ui. Pra você ver como eu não sou manipulador da casa, que agora a bola da vez sou eu. É por isso que eu tô dizendo. Minha vontade às vezes é de chegar, reunir todo mundo e dizer, bora ver, bora botar na roda. Por quê? Porque eu falo com a pessoa. Ainda assim as pessoas querem me botar como cobre, como isso aqui. Sabe por quê? Porque é personalidade forte. Você tem personalidade forte. Ela tem personalidade forte. E vai se bater. As pessoas tem medo. Eu sou julgada também. E aí eu comecei a ficar triste com o pessoal da casa. Comecei a achar a galera aí um pouco hipócrita. Sabe? Tipo um bando de hipócritas. Porque se fala de acolhimento, como que acolhe o Lucas depois de fazer tanta loucura e não acolhe eu que fiz um dia de loucura. Eu já me redimi. Eu pedi desculpa. E ainda assim as pessoas preferem ficar me atacando porque não tem mais o Lucas pra atacar. E depois eu vou sair, eles vão atacar você. Eu era a bola da vez. Então, mas você vai voltar a ser a bola da vez. Porque talvez eu saia e aí ele vai ser você. Aí se não é você, vai ser aqui. Até eles irem limando todo mundo que tem atitudes e aí ficar com as plantas do rolê. E aí elas vão se matar entre si. Sabe o que eu acho? Que as pessoas aqui reconhecem que algumas personalidades se destacam muito no programa. Por mais que ela seja a sua bola, ela sabe que você se destaca no programa. Ela sabe que o garoto se destaca no programa. Uma aliança aqui é muito forte. A sensação, quem tá de fora, que eu realmente nem sei o que rolou. A sensação é que minar isso aqui faz sentido. Porque isso aqui é forte. Porque se tirar isso daqui, tirar isso daqui... Pronto, eu larguei. Eu vou comer isso, entendeu? Durma com esse barulho. Isso aqui é forte. Eu vou voltar. Bombada a deitar. Eu quero tapar também. Gente. Tchau pra vocês. Que Marta está me esperando. Marta. Marta. Eu não vou mais nem brincar que fazer piada, porque né... Que? Não, eu tô zoando que eu precisei brincadeira lá e fui vetado. Um absurdo achei. Ele tá magoado. Brincar de novo, veto de novo. Garoto. Para, ele tá magoado. Hey! Sorry, just quickly. What if it... Dawanaa. Ah, ah downedada. Da-da-da, ah, downedada. 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 Downedada, döno. Damedada. koleonal com ele e de novo doloroso stroho. P Sarco Keller. OU OG. Cáscuci. E essa aqui, quem sabe, ó Amei, amei O quê? Valeu, galera, é nóis! Tu pelo ideia, eu acho Eu também acho Aí tu puxa alguém, tu puxa o D Eu puxo ele, se eu tirar um negro de casa vai no filme Eu acho Não, vai no filme Os homens todos vão no filme Tá tudo bem Amiga, vem cá, vem cá Não vou me colocar no palidão, não Deixa eu tirar do palidão Tô com muito medo Amiga, eu não quero entrar na segunda vez, tem que ir na mesa Eu não falo de jogo agora na festa Eu não falo de jogo na festa Não, eu escuto verdade, não é jogo não Eu já te falei Eu tô com medo Ninguém tá falando nada na minha cabeça Ninguém me faz na cabeça Tá bom? Não tenha medo O medo atrai Não tem medo Você não tem medo Eu não sei O meu amor É a mão de... Ah! O que é a Jess? Oi, a mão de Kinga O meu amor Relaxa, tá tudo bem Relaxa, meu amor, relaxa Ai, oi Oi Oi, amiga Você nunca me excluiu. Eu achei que ela tinha me excluído. E ela achou que eu tinha excluído ela, Brasil! Brasil! Ela nunca me excluiu, ela não tava brava comigo. Ela não tava brava comigo, ela achou que eu tinha excluído ela. E eu achei que ela tinha me excluído pelo erro que eu fiz com a Carla.